Opa, aqui é o Leandro Souza falando e nesse vídeo rápido eu vou te mostrar o contato de um super fabricante de modinha que trabalha com opções de peças aí a partir de 10 reais, então se você é alguém que vem buscando aí modinha barata no atacado fica ligadinho pra não perder porra nada essa informação incrível E eu tô com mega grupo também no WhatsApp, onde eu sempre trago aí diariamente informações a respeito dos melhores fabricantes de roupas do país Se você tiver interesse de participar desse meu grupo no WhatsApp, vai aqui na descrição e clica aí no primeiro link que eu deixei porque dentro desse grupo eu trago novidades incríveis e exclusivas que eu não mostro em nenhum outro lugar Então se você tem interesse de conhecer os melhores fabricantes de roupas, não deixa essa oportunidade escapar porque eu tenho certeza que ela será muito útil pra você, fechado? E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal também, não perde tempo já vai se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho porque quando você faz isso, você garante o recebimento de informações como essa que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo aonde eu sempre trago aqui todas as semanas contatos incríveis de fabricantes, de roupas e também de diversos outros tipos de produtos Então se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder por nada nossas novidades, fechado? No início desse vídeo eu prometi te revelar o contato de um fabricante incrível de modinha que é o fabricante que trabalha com essas lindas peças que você tá vendo aparecer aí agora na tua tela E agora, sem mais enrolação, eu irei te revelar o contato desse fabricante aí de forma gratuita pra que você possa tá solicitando o catálogo dele pra tá conhecendo todas as novidades, fechado? Maravilha gente, aí está o contato do fabricante de hoje O nome dele é The Julia Griff The Julia Griff E através desse fabricante de modinha você poderá encontrar conjuntos, cropped e também vestidos Pra solicitar o catálogo dele, basta entrar em contato através de um desses dois números aí de WhatsApp aí que tão aparecendo aí pra você agora na tua tela que assim você poderá solicitar o catálogo dele e também poderá tá fazendo tuas encomendas Lembrando que esse fabricante está presente no Moda Center na cidade de Santa Cruz do Caparibe E o endereço dele é o setor amarelo na rua A nos boxes 44, 46 e 48 Fechado? Então solicita o catálogo aí desse fabricante que eu tenho certeza que você não vai se arrepender E caso você ainda não participe do nosso grupo no WhatsApp também, não perde tempo Reforço essa informação Clica aí no primeiro link da descrição do vídeo Porque lá dentro eu vou te mostrar informações exclusivas aí a respeito dos melhores fabricantes de roupas do país Então participa do nosso grupo aí no WhatsApp Corre lá que as vagas são limitadas Um grande abraço, que Deus te abençoe E até a próxima!